Fala galera, agora eu vou falar pra vocês do pretinho, o da Abril, essa marca que é o segundo produto que eu falo deles É o pretinho, pneu pretinho, limpa, protege e dá brilho Não vejo muito como proteger, mas limpar e dar brilho com certeza Aqui fala que seria bom você usar uma esponja seca Porém acredito que você pegar uma vasilhinha pequena e um pincel, você consegue entrar nessas ranhuras do pneu e vai ficar muito melhor Então é o seguinte, aqui eu tenho um pano seco, certo? Vou colocar um pouco, cuidado que ele vaza facinho Coloca um pouco aqui e já Como eu estou falando pra vocês, o ideal é você pegar um pincel, certo? E passar, certo? Você vai ver a diferença, ele realmente limpa Ele realmente limpa e dá brilho, aqui é totalmente sujo e sem vida E aqui É onde passou o pretinho Você pode ver claridade, pega melhor aí Então é, essa é a dica Eu paguei cerca de R$7,50 Medi de R$8,00 aí E você vai ter o pretinho Eu faço a hora que quiser E quanto menos chuva, menos água você tomar no pneu Mais vai durar, mais tempo vai ficar Ele secando, ele vai continuar essa aparência aí de limpo e brilhando É isso aí, essa é mais uma dica aí Se você gostou, clica em gostei Pretinho, roda, abriu Funciona Se inscreva no canal, valeu